Calurosas saudações e Pedro Nuno Santos diz estar cada vez mais perto de não votar a favor do orçamento porque diz que determinadas coisas são impossíveis de aprovar. Ora, impossível também seria eu começar um vídeo sem vos dizer para colocarem like no mesmo e portanto podem colocar like e subscrever o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhar nas vossas redes sociais. Relembro que podem utilizar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e habilitam-se a ganhar. Um giveaway de 200 euros que eu vou anunciar também no meu novo Instagram. O meu antigo Instagram já não existe, ok? Tem mesmo que me seguir neste porque o antigo foi ao ar, ok? Bom, vamos então analisar o que é que Pedro Nuno Santos disse hoje relativamente a vários tópicos. Falou do orçamento de Estado, falou também das questões governamentais do Governo de Montenegro. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Boa tarde. Numa altura em que a discussão sobre o orçamento de Estado para 2025 está a marcar a agenda política, Pedro Nuno Santos, vem a Coimbra a acusar o Governo de propaganda e de estar a preparar-se para eleições antecipadas. Pedro Nuno Santos diz que o PS está disponível para negociar, mas não a qualquer preço. E acrescenta ainda que é importante evitar eleições antecipadas, mas mais importante ainda, segundo o secretário-geral do PS, é evitar que sejam adotadas medidas lesivas para os portugueses. Antes de continuarmos, vai agora falar o seu doutor Pedro Nuno Santos, não é? Mas eu queria só deixar aqui uma nota muito interessante, que ele diz que é desejável não ir a eleições agora, sabem porquê? Porque ele tem medo. Porque sabe que, historicamente, quem manda governos abaixo através de reprovações do orçamento de Estado a meio dos mandatos, normalmente, para não dizer sempre na história democrática portuguesa, tem piores resultados eleitorais nas eleições seguintes. Aconteceu à direita com o Partido Ramalhianos na década de 80, aconteceu à esquerda com o Bloco de Esquerda e o PCP em 2022. Portanto, ele está assim para ir a eleições. O Montenegro está mais confortável. E aí eu concordo com ele, o PSD tem alguma vontade de ir a eleições. Aquilo que nós temos em Portugal é um governo que nestes 5 meses tem feito propaganda e tem enganado em várias áreas os portugueses com uma única coisa em mente, ter eleições antecipadas e prepararem-se para elas. Só que não vale tudo na política. É pá, é pá, o Pedro Pedrão, é pá, pelo amor de Deus, não é? Reparem bem que é o líder do Partido Socialista, vamos só reformular isto, não é? É o líder do Partido Socialista que está aqui, no púlpito, a dizer e a queixar-se, pá, realmente isto o governo só governou através de meios de propaganda. Ah, não é? Nem parece que eu e o meu partido temos conexões diretas e indiretas extremamente fortes aos meios de comunicação tradicional em Portugal, só para limpar a imagem mediática do próprio partido que o lidero e governou o país nos últimos 10 anos através de várias estratégias de propaganda. Ah, bolas para o amor de Deus. É ridículo? É, é. Mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar o meu agradecimento ao Pedro Nuno Santos, porque se não fosse ele a dizer isto, eu hoje não tinha tópico de vídeo, portanto eu agradeço imenso ao Pedro Nuno Santos, porque senão não havia vídeo para hoje. Agradeço imenso porque vocês sabem que a comunicação social, ao fim de semana, trabalha menos e, portanto, há menos conteúdo noticioso, há menos coisas a acontecer, é perfeitamente normal, como toda a gente, mas eu agradeço imenso. Muito obrigado, Pedro Nuno, um grande abraço. Eu até lhe dava qualquer coisa, mas já paguei imenso dinheiro dos meus impostos para sustentar a TAP Companhia que você... Enfim, faliu. Bom, enfim, vamos, 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 vamos continuar. Queremos garantir que algumas medidas erradas não sejam adotadas e que possam ser introduzidas algumas poucas que possam melhorar o Orçamento de Estado. Ele nunca será Orçamento de Estado do PS. Nós nunca estaremos comprometidos com o Orçamento que nós discordamos na sua globalidade. Nós não nos colocamos é de fora. Agora não a qualquer preço. E caras e caros camaradas, é muito importante nós evitarmos eleições. É ainda mais importante nós garantirmos que não são adotadas medidas que são penalizadoras de forma permanente para os portugueses. Isso nós não permitiremos. Epá, então pera lá. Pera lá. Se é para isso, pá, ó Pedro, se é para isso, então fazemos o seguinte. Não se candidatem a eleições. Se a preocupação do Partido Socialista é não adotar medidas que sejam lesivas para os portugueses, epá, não se candidatem. Porque as vossas nos últimos 10 anos, para não dizer nos últimos 50, certamente lesaram a população portuguesa. E eu posso começar aqui a enumerar várias. Comecemos até por uma mais direta. A gestão completamente da noza da TAP, que, enfim, obrigou uma despesa de 3 mil milhões de euros dos impostos dos portugueses. Ou seja, cada um pagou 300 euros. Não sei se estamos aqui a perceber bem a questão. Primeiro ponto. Crescimentos económicos bastante diminutos para aquilo que é a realidade económica portuguesa nos últimos 20 anos e estão de nós a ser ultrapassados por países que há 30 e tal anos viviam num bloco económico completamente falido da União Soviética após a queda do muro de Berlim em 89 e a desmantelação da própria União Soviética em 91. Estou a falar da Letónia, da Estónia e da Lituânia, que ora já nos ultrapassaram em PIB per capita nominal. Ora já nos ultrapassaram em PIB per capita com paridade no poder de compra. Ora estão quase a ultrapassar-nos nessas métricas. Nomeadamente no caso da Letónia, que ainda não ultrapassou, mas vai ultrapassar. E nem sequer vou falar da Roménia e da Bulgária, desses potentes económicos, como a gente sabe, com todo o respeito aos países em que estão, que estão num bom trajeto ao contrário de nós. Portanto, são vários os pontos onde a gente podia constatar aqui erros e propostas lesivas económicas e financeiras que o PS implementou nos últimos anos. Portanto, se não querem fazer isso, é pá, não se candidatem em eleições. Não se candidatem, vão-se embora. Pá, candidatem-se à Casa dos Segredos, ao Big Brother, a um concurso qualquer da TVI do 760. Só não se candidatem em eleições. Porque aí, efetivamente, estarão a cumprir o que acabou de dizer. Não implementam, de certeza, propostas lesivas para os portugueses. Mais uma coisa. Aqui, mais numa análise, não tão de propostas, mas de política geral. É provável que o Pedro Nome de Santos agora esteja a repensar a aprovação ou viabilização do orçamento, porque o Luís Montenegro veio dizer que não abdica do IRS Jovem, muito bem a meu ver, e, ao mesmo tempo, o Pedro Nome de Santos é das medidas, se não a medida que mais discorda. Portanto, se o Luís Montenegro mantiver o IRS Jovem, acho muito bem, e a redução do IRC também acho muito bem, que são aquelas que o PS mais discorda. Portanto, enfim, e se tivermos que ir a eleições, vamos, acho muito bem, façam pressão. Neste discurso, o Pedro Nome de Santos acusou também o Governo de não ser sério em diversas áreas, saúde, educação, habitação e até no preço dos combustíveis. Disse mesmo Pedro Nome de Santos que o Governo, este executivo, promoveu já três agravamentos fiscais pela calada. No dia 23 de agosto, no dia 8 de setembro e no dia 13 de setembro, nós, aquilo que assistimos, poucos, mas com atenção, assistimos a três agravamentos fiscais no preço combustível. Feitos à sexta ou ao domingo, sem comunicação prévia, sem explicação ao país, pela calada, para ver se ninguém dava por ela. Só isto relativamente aos preços dos combustíveis. Ele não está totalmente errado, mas queria só deixar aqui o promenor que em 2022, que por acaso havia uma pessoa que estava no Governo, já não me lembro do nome, como é que é, o Pedro Nome de Santos, em que o preço dos combustíveis rondavam os 2€, 2€ e poucos, e até veio aquele cheque de 25€ ou 50€ para a gasolina. Não sei se lembram disso, que era uma proposta ridícula, tal e qual como aos 125€ em outubro de 2022. Não sei se lembram disso. E, portanto, ele não deixa de estar correto aqui em determinado aspecto, mas estar-se a queixar dos preços dos combustíveis, genericamente falando, quando ele estava no Governo e os preços dos combustíveis eram mais altos do que estão agora, enfim, até porque o problema dos agravamentos fiscais nos combustíveis não é uma questão específica do aumento de 28 de agosto ou da sexta-feira ou do domingo. Eu não sei se as pessoas têm noção disto, mas em Portugal, por cada 100€ que se gasta em combustível, 60% são impostos. Não sei se sabiam disto, mas 60% do que consomem em gasolina, gás, óleo, seja o que for, são impostos. Portanto, a discussão aqui terá que ser com o PS e até com o próprio PSG, com qualquer partido que esteja no Governo, porque é irrisório a quantidade de carga fiscal que existe sobre os combustíveis. Os agravamentos fiscais estão a ser feitos ao mesmo tempo que há um alívio no IRS e nós estamos todos recordados de que cada vez que nós apresentávamos um orçamento, nós tínhamos toda a direita a tentar explicar ao país que aquilo que nós dávamos com uma mão, tirávamos com duas. Nós ainda não ouvimos ninguém, nomeadamente do Chega ou da Iniciativa Liberal, a dizer o mesmo sobre aquilo que este Governo está a fazer. a baixar o IRS e a pagar essa redução do IRS com o aumento do preço dos combustíveis. Portanto, ele aqui não deixa de estar correto, ok? Mas a questão é que o preço geral, o preço dos combustíveis, não está a um valor superior àquilo que estava na altura quando existiam essas críticas por parte da direita. E essa é a grande diferenciação e as pessoas não sentem tanto na carteira. Embora, haja ali um problema onde ele esteja efetivamente e tecnicamente correto. Contudo, verificar também que o período inflacionário que estamos agora a viver não é tão intenso como estávamos no passado. Continuamos a ter inflação, mas a níveis muito mais controlados, comparativamente à aquilo que acontecia anteriormente, nomeadamente ao excesso de impressão de moeda e gasto público que existiu no período da pandemia. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários. Antes que o Pedro Nuno Santos vos obrigue a gastar mais dinheiro, ele agora já não está no governo, não obriga, mas a gastar mais dinheiro em injeções de capitais em empresas de aviação completamente falidas, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil e como é habitual, acima de tudo cultivem-se. Usem o código SOSA10NAPROSIS que dá 10% de desconto em vários produtos e habilitam-se a ganhar um giveaway e como é habitual, acima de tudo cultivem-se. E até à próxima. E até a próxima.